Senhoras e senhores, neste momento, antes de darmos início ao seminário, convidamos ao púlpito a senhora Michela Calassa, assessora da Secretaria-Geral da Presidência da República, que prestará breve homenagem à Nalu Faria, ativista histórica pela luta feminista no país, falecida no último dia 6 de outubro. Bom dia a todos e todas. Nós, da Secretaria-Geral da Presidência e do Ministério de Relações Exteriores, queremos dedicar esse seminário à memória da companheira Nalu Faria. Nalu, que era integrante da Coordenação Executiva do Conselho Nacional de Participação Social da Presidência da República, militante feminista histórica que lutou pela integração da nossa região, que lutou por um mundo justo, pelo mundo onde as desigualdades não existissem, é símbolo desse seminário. Chamamos a ela uma salva de palmas e não um silêncio, porque ela nunca ficou em silêncio num mundo tão injusto. e vamos homenageá-la com uma adaptação do poema de Brecht, que muito nos diz e também diz sobre ela. Há mulheres que lutam um dia e são boas. Há outras que lutam um ano e são melhores. Há as que lutam muitos anos e são muito boas. Mas há mulheres que lutam a vida toda e estas são imprescindíveis. Esta foi Nalu Faria. Foi assim que ela foi e seguirá em nós. E esse seminário seja uma das muitas homenagens que ela merece. Nalu Faria, presente! Nalu Faria, presente! Nalu Faria, presente! Senhoras e senhores, com a palavra o senhor Quintino Severo, secretário adjunto de Relações Internacionais da CUT. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar aqui a ministra, uma ministra ou ex-ministra. É um prazer estar aqui e cumprimentar também a nossa secretária executiva aqui. da secretaria-geral da presidência. Saudar a todos e todas. Eu vi aqui que tem vários companheiros e companheiras. Nós aqui do movimento sindical, do movimento social, temos sempre essa... essa tradição de nos chamarmos de companheiras e companheiros. Quero inicialmente agradecer o convite da secretaria-geral da presidência para participar deste evento. Dizer que está a nossa parte aqui, então, enquanto... não só enquanto secretária adjunto de Relações Internacionais da CUT, mas também secretária-geral da coordenadora das centrais sindicais do Cone Sul, espaço que a gente passou a ocupar recentemente. Historicamente, sempre tivemos presente nas cúmbras sociais, nas cúmbras sociais do Mercosul. E, para nós, certamente, é um grande desafio retomar esse espaço. Um espaço que foi, ao longo dos anos, sendo secundarizado, se não terceirizado, quarteirizado, ou seja, um espaço que desapareceu por iniciativa... aliás, por não iniciativa, por negação de um espaço social no âmbito do Mercosul. Então, para nós, do movimento sindical, para nós, dos trabalhadores, entendemos que é fundamental, nesse debate, também trazer para o centro desse debate o mundo do trabalho, as relações que nós queremos estabelecer com os trabalhadores e trabalhadoras e com o povo aqui do Cone Sul, do Mercosul. Nós temos a tarefa e o desafio, especialmente no âmbito da coordenadora, de avançar na integração social. Nós achamos que é importante que a economia seja integrada. Mas, sem sombra de dúvida, se a gente não integrar as pessoas que fazem a economia, que fazem a engrenagem girar, certamente não será completa uma integração. Será sempre uma integração capenga, porque não terá a perna, que é a perna da sociedade, da classe trabalhadora, do povo como um todo. Então, portanto, esse é um desafio que está colocado para nós. E nós gostaríamos que, nesse espaço que se constrói agora, da cumbre social, que será realizada a princípio no Rio de Janeiro, nós queremos estar presentes, mas destacando este elemento importante para nós, que é a integração social, que é a integração dos povos, para que tenhamos direitos de circular livremente no Mercosul, sem a barreira que nos impõe hoje, que é ter que apresentar um passaporte ou ter que passar por uma migração, muitas vezes constrangedora, dependendo do lugar. Então, portanto, nós achamos que nós precisamos avançar nessa perspectiva de uma integração verdadeira, de uma integração que realmente seja social e que seja para beneficiar a todos e todas na nossa região. Então, este é um grande desafio que está colocado para nós. O segundo desafio é que a gente possa integrar a cultura. Nossa região tem uma cultura muito semelhante. Mas, enquanto a gente não conseguir superar as dificuldades, e aí não é só um problema de língua, não. Não é um problema porque boa parte fala espanhol, aliás, a maioria dos países falam espanhol e nós falamos português, nosso idioma. Não é um problema só de idioma, é um problema de que nós temos que reintegrar a cultura, acreditar que a cultura seja uma cultura de unidade, de coletividade e não de individualismo. Então, portanto, esse é um outro elemento importante que a gente quer trazer nesse debate que estamos fazendo no âmbito da coordenadora, que entendemos que as duas coisas estão juntos, a cultura e a integração, de forma parceira, tem que continuar caminhando para que a gente, de fato, seja um povo integrado e um espaço integrado aqui na nossa região. Então, esse é o segundo elemento importante que nós gostaríamos de trazer para o debate. O terceiro elemento, para nós é importante que possamos avançar na perspectiva de que nós precisamos produzir de forma regional. Vejam vocês que nós vivemos um período tão dramático aqui com a pandemia. Não tínhamos nenhuma empresa que pudesse produzir vacina para a região, não para um país apenas. Achamos que essa tem que ser uma integração que leve a sociedade e que leve benefícios para a sociedade. Nós não queremos apenas produzir mercadoria para exportar para fora da nossa região, como é agora a perspectiva do acordo Mercosul-União Europeia, do qual é um debate que estamos também, que é o quarto elemento que eu quero trazer aqui para nós. para a gente conversar. Mas, sem sobra de dúvida, ter essa integração do ponto de vista de que temos que ter indústrias que atendam toda a sociedade, como é o caso da indústria farmacêutica, como é o caso de um laboratório regional que possa produzir insumos de consumo para a população e que possa dar acesso fácil à população de maneira geral. E o quarto elemento, quero destacar aqui para não me alongar muito, é a discussão sobre o acordo Mercosul-União Europeia, que para nós também é fundamental que a gente vai trazer junto nesse debate da Cumbre, a necessidade de que é preciso aprofundar mais, de que é preciso estabelecer condições mais explícitas para que a nossa indústria brasileira, para que as nossas indústrias da região aqui, na verdade, não sejam apenas indústrias e manufaturados e nos mandar matéria-prima para fora, para agregar valor fora do país, para agregar valor lá na Europa, no caso aqui, desse acordo com a União Europeia. Então, portanto, nós queremos, sim, achamos que é importante negociar, achamos que é importante integrar, achamos que é importante fazer o acordo, mas que ele tem que ter parâmetros claros e parâmetros que beneficiamos as partes. Não queremos ser uma colônia, mais uma vez, da Europa, como já muitos países nossos foram no passado. Queremos ter altivez e ter emancipação e poder tratar de igual para igual. E entendemos que nós podemos, sim, tratar de igual para igual, portanto, negociar de igual para igual nesse processo de acordo com a União Europeia. Então, em linhas gerais, queremos aqui também dizer que a construção desse debate, a construção desse processo, entendemos que se incorporando todas, evidentemente, todas e todos, as aspirações de cada um, nós estaremos nessa perspectiva de ajudar a mobilizar e estarmos juntos no dia, aí defini a data, porque eu não sei se é 6, 7, se é 6 ainda, mas de qualquer forma a data que for definida, a gente poder mobilizar de forma conjunta. Nós, no movimento sindical, temos uma atuação forte no Rio de Janeiro, temos uma atuação forte em São Paulo, Espírito Santo, quer dizer, nós podemos, dada a realidade e a geografia, podemos ter uma participação significativa lá. Por último, dizer que esse evento vai coincidir com outro evento que nós estamos preparando exatamente com o tema integração América Latina-Caribe, integração social América Latina-Caribe, que será de 7 a 9 de dezembro em Foz do Iguaçu. Então, vai ter uma certa concorrência para nós que precisamos mobilizar de público para o Rio de Janeiro e público para Foz do Iguaçu, com a presença confirmada do nosso presidente Lula no dia 9, então, em Foz do Iguaçu, onde a gente coroa, encerra o processo de jornada latino-americana-caribê, pela integração dos povos aqui na nossa região. Então, queria também deixar aqui o nosso compromisso, a nossa responsabilidade e dizer que estaremos juntos se a gente convergir aqui, evidentemente, numa pauta, numa motivação que nos leve caminhar conjuntamente nesse processo da Comunidade Social. Muito obrigado. Aqui, desculpe o tempo por ter me alongado. Obrigado. Obrigado. Ouviremos agora a professora Matilde Ribeiro, ex-ministra da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Bom dia a todas as pessoas. Começo agradecendo pelo convite a estar aqui, o convite feito pelo Ministério das Relações Exteriores e também pela Secretaria Geral da Presidência da República, aqui representada por Fernanda e Laura. Tratarei pelo primeiro nome. Bom dia, Quintino. Bom dia a todas as pessoas. É bastante interessante voltar a esses espaços depois de muitos anos. Eu deixei de ser ministra da Igualdade Racial em 2008 e a vida seguiu por vários caminhos, considerando que, há dez, sou professora da Unilab, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Brasileira. A Unilab tem unidade na Bahia e no Ceará, e nos dois estados ela está interiorizada. então, são duas pernas, a interiorização e a internacionalização. E eu, que nunca tinha me preparado para ser professora, há dez anos atrás, eu resolvi, sim, me preparar para fazer o concurso público e para estar na Unilab, considerando dar continuidade a questões iniciadas por nós aqui no governo federal, desde a primeira gestão do presidente Lula. Impossível não citar, deste lado de cá, a Nalu Faria, e a importância que ela teve e terá para as nossas vidas. Eu, particularmente, trabalhei quase dez anos da minha vida na SOF, Sempre Viva Organização Feminista, onde Nalu foi coordenadora por décadas, eu passei pela SOF por uns dez anos, foi o meu primeiro espaço de trabalho com movimentos sociais, com participação social, considerando que, naquela época, eu havia terminado a minha graduação em serviço social. e, nesta área, a relação com os movimentos sociais, com a participação social é alma. E, no período que trabalhei na SOF, trabalhei na Zona Leste de São Paulo, com o movimento de saúde da Zona Leste, totalmente, quase 100% de mulheres. Então, foi aí um grande aprendizado. e, neste aprendizado, então, eu vou trocar aqui breves ideias com vocês em relação à minha área de atuação, de estudo, e também pela relevância que tem a organização das mulheres com caráter feminista nesse nosso país e no mundo, e também a organização do movimento negro, somando as mulheres negras como protagonistas, considerando a luta antirracismo uma luta importante e planetária. Nesse sentido, então, vou destacar a importância das três universidades criadas numa mesma época pelo presidente Lula, que incorpora boa parte da produção dos movimentos sociais, da produção da sociedade civil organizada, trazendo para dentro do currículo. São elas a UNILA, eu sei que haverá uma pessoa da UNILA aqui na parte da tarde, se não está nesse momento, a UNILAB e também a UFABC, sendo que o NILA em Foz do Iguaçu, o UNILAB no Nordeste e o UFABC em São Bernardo do Campo em São Paulo. Essas três universidades, elas têm uma característica diferenciada das demais, mas, principalmente, o NILA e o UNILAB têm missão internacional. A UNILA voltando-se aqui aos países da América do Sul, da América Latina, e a UNILAB aos países que falam português, língua oficial portuguesa, em especial os cinco africanos, sabemos, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. E eu faço questão de falar o nome dos países, porque, nesses dez anos, lecionando com alunos brasileiros, com estudantes brasileiros e africanos, em especial, nós temos que batalhar muito para as pessoas entenderem que a África é um continente com 54 países. A África não é um país. Aqui é redundante esta fala, mas eu estou trazendo pela importância que tem de nós nos reeducarmos enquanto nação e de trazermos isso para as nossas pautas. Eu acho que esse é um desafio também colocado nesta agenda que nós estamos conversando hoje. Quero saudar, não estão aqui, mas quero saudar a ministra Aniele Franco, considerando a retomada do Ministério da Igualdade, aliás, agora em caráter de ministério. Quando eu fui ministra era uma secretaria especial, agora o Ministério da Igualdade Racial e também a Secretaria de Direitos Humanos, coordenada pelo ministro Silvio Almeida, ambos transitando entre a agenda gênero e raça. Assim, ministério, claro, ambos os ministérios. Tem três pontos que estão sendo trabalhados, aliás, três, não, quatro, que estão sendo trabalhados na agenda nacional com repercussão para a relação com os demais países, que eu considero muito importante. Primeiro, a iniciativa do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, do Instituto Rio Branco, em 2002, ainda na gestão do governo Fernando Henrique Cardoso, a criação do Programa Nacional de Ações Afirmativas, isso, 2001, 2002. E, na sequência, depois da realização da conferência de Durban, nós demos continuidade a alguns pontos da agenda, considerando um deles a realização, em 2006, aqui no Brasil, da Conferência Regional das Américas, que foi cinco anos após a conferência de Durban, que aconteceu em 2001, na África do Sul, e, nesta conferência, nós nos encontramos com os países vizinhos, com os países do Mercosul e também do Caribe e das Américas, na verdade, e um fato importante é que, naquela época, em 2006, o Brasil foi protagonista, junto com a sociedade civil da região, da realização desta conferência, e nós demarcamos, naquele momento, a existência de 16 órgãos nacionais nos países vizinhos, dando sequência, como o Brasil deu, a determinação, a indicação da conferência de Durban para o desenvolvimento das ações afirmativas nos países e nas regiões. Então, a partir dali, nós tivemos, não só no período em que eu continuei sendo ministra, mas depois com a chegada das demais ministras, uma agenda sempre contínua, via Mercosul, extrapolando o Mercosul. E, recentemente, até em função desse trabalho continuado, há dois anos, foi criado, na estrutura da ONU, o Fórum Permanente de Afrodescendentes, que é presidido por Epsi Campbell, que é da Costa Rica, chegou a ser vice-presidenta da Costa Rica, uma mulher negra muito arrojada, e este fórum já está se encaminhando para a terceira reunião, retomando, recuperando reflexões, ações e proposições em relação à agenda gênero e raça na região da América Latina e Caribe, também internacionalmente. E, para o futuro, eu quero aqui destacar três coisas, sendo o mais breve possível. Uma delas é que o Brasil, enquanto institucionalidade, mesmo o movimento social e também os países vizinhos, ainda estão se aproximando do conhecimento da Convenção Interamericana contra Todas as Formas de Discriminação Racial. Esta convenção, ela teve o start entre 2005 e 2006, o ministro, à época, o ministro Celso Amorim, o presidente Lula, um grande apoio dentro da organização dos Estados americanos e demorou praticamente, ou mais que uma década, para que ela fosse devolvida, a estrutura desta convenção, devolvida à sociedade, pronta como uma inovação, considerando do que a Convenção Internacional, que foi criada em 1965, além de já estar há muito tempo na vida dos países, precisando ser renovada, mas também uma avaliação de que era importante e é reforçar uma visão latino-americana e caribenha e das Américas nesta agenda internacional, tirar o caráter quase que eminentemente europeu que apresenta essa Convenção Internacional de 1965. Então, tem aí um desafio para os países de se apropriar do conteúdo desta convenção e trazer esse instrumento para a sua ação continuada, inovando instrumentos instrumentos e ações. Uma segunda questão é praticamente um informe que dentro desta agenda e na relação entre as três universidades que eu citei, que foram construídas pelo presidente Lula praticamente numa mesma época, nós estamos em processo, em parceria às universidades, em processo de organização de um seminário nacional sobre ações afirmativas para a população negra que irá acontecer em março do ano que vem como um balanço do que têm sido as ações nessa área nos últimos anos, considerando que a lei de cotas completou no Brasil dez anos, correndo muito risco o ano passado, hoje a gente se encontra mais confortável nesta arena política, e também a lei 10.639 que obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no ensino brasileiro que faz também conexões internacionais, então esse seminário será um momento de balanço. E por fim, também em 2024, essas três universidades, o FABC, o NILA e o NILAB, estão programando para acontecer provavelmente mais para o final do segundo semestre, um congresso sul-sul, considerando o aprofundamento das reflexões sobre as africanidades nos países e na diáspora e também o enfrentamento às desigualdades, então são agendas que se cruzam entre o nacional e o internacional, entre nós aqui na região sul e latino-americana e a África como sendo uma referência histórica, cultural e de vida para a região, mesmo que não exclusivamente. Então, eu deixo aqui esses informes e essas palavras e finalizo dizendo que estou muito feliz por estar aqui com vocês e animada com as agendas futuras. Muito obrigada. Obrigado. Omidamos a fazer uso da palavra a secretária executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República, Maria Fernanda Ramos Coelho. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Cumprimento muito especial os que estão aqui presencialmente, mas também os que nos assistem de forma remota. quero agradecer aqui a nossa querida embaixadora Maria Laura da Rocha, anfitriana desse evento, primeira mulher secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, ministras substitutam, alegria, mais essa atividade com o ministério, essa parceria que já se mostrou essencial na organização dos diálogos amazônicos e que nós neste dia, nessa data hoje aqui, que eu considero um momento histórico para a retomada da participação social e desse diálogo no Mercosul e nós imaginamos que vamos ter uma continuidade. Sob a orientação do presidente Lula, nós temos essa responsabilidade de ampliar a participação social nos rumos da política externa brasileira. saúdo ainda à professora Matilde Ribeiro, ex-ministra da Igualdade Racial, professora, acho que suas palavras aqui, essa agenda propositiva que está sendo colocada nos anima, eu imagino que teremos, então, outros momentos de muita potência, de muita participação. cumprimentar também o Quintino Severo, que trouxe elementos tão importantes, inclusive em relação à cultura, do debate da cultura nesses espaços e nessas articulações que estamos fazendo. E representando nesse momento a CUT, que luta pelos direitos das e do trabalhadores no Brasil e, principalmente, também na região, como foi citado, que vamos tratar aqui agora. Eu penso que esse momento aqui hoje, quero cumprimentar também a assessora especial do presidente Lula, que vejo aqui no salão, Clara Andes, estará conosco daqui a pouco. Uma alegria, muito obrigada, então, também, pelo seu, por ter aceitado o nosso convite. Acho que daqui a pouco vamos ouvi-la. Bem, vejam, eu queria tratar, então, nesse momento, de dois temas. Primeiro, a complexidade dos desafios que estão colocados nesse momento, que são justamente o primeiro deles, ampliar a participação social no nosso processo da integração regional e, a partir daí, então, fortalecer o Mercosul e aprofundar todos os temas que já foram, inclusive, parte deles tratados aqui. A gente tem certeza que, durante o dia, teremos novos elementos em relação aos desafios comuns que são enfrentados em nossa região. Desde 2016, a participação social no Mercosul foi significativamente desestruturada. Foi um período muito difícil para o Brasil e para a região, mas, depois de seis anos de retrocessos, voltamos a direcionar nossas atenções para os mais pobres e os mais vulneráveis. Voltamos a promover a implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável em nosso país de maneira integrada e indivisível, como prevê a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Aqui mesmo, nesse auditório, participamos de um evento sob a coordenação do Ministério das Relações Exteriores, acelerando os ODS, uma iniciativa que temos parceria também com o Ministério. Nós retomamos a distribuição de renda, a incentivar o crescimento econômico, proteger o meio ambiente, a combater as diferentes formas de racismo. O lema União e Reconstrução nunca fez tanto sentido, especialmente quando tratamos da reconstrução de políticas públicas estruturantes. Voltamos a defender a integração regional, voltamos a resgatar a participação social como ferramenta estratégica para a execução de políticas públicas. Com amplo mandato conferido pelo presidente Lula e também sob a liderança do ministro Márcio Macedo na Secretaria-Geral da Presidência da República, nós temos buscado envolver um crescente número de atores na formulação das políticas públicas nacionais e internacionais ao criar novos espaços de participação, diálogo e reivindicação. O exemplo já citado dos diálogos amazônicos é ilustrativo desse processo. Ao longo de três dias, mais de 27 mil pessoas de todos os países membros da organização da OTCA reuniram-se em Belém do Pará para apresentar suas propostas para o futuro da região amazônica. O lema, então, dos diálogos amazônicos, nada sobre nós sem nós veio definitivamente para ficar. Sabemos que, no governo anterior, houve, ocorreram diversos obstáculos para a integração regional. Na realidade, eu diria que foi a falência de toda e qualquer iniciativa para a integração regional. Apesar das adversidades, a atuação de grupos da sociedade civil em torno dos direitos das mulheres, da saúde, direitos LGBTQIA+, cultura e diversas outras áreas continuou de relevância fundamental para limitar os abusos e distopias verificados nos últimos anos. Em um de seus primeiros atos, o presidente Lula resgatou a centralidade da participação popular na formulação de políticas públicas e colocou o Brasil novamente na vanguarda das discussões sobre os caminhos de nossa integração com os países vizinhos e com o mundo. Apenas juntos, organizados, poderemos construir um mundo mais justo. Apenas juntos, conseguiremos evitar novos desvios democráticos e conseguiremos lutar por um desenvolvimento mais sustentável e equilibrado no Cone Sul. Não haverá futuro enquanto não reduzirmos o forço de desigualdades que separa ricos e pobres em nossa região. Não haverá futuro enquanto não houver igualdade real entre homens e mulheres, nem tampouco sob a sombra iminente de um iminente desastre climático causado pela ação humana. No segundo semestre de 2023, o Brasil assumiu a presidência pro-tempore do Mercosul, com a missão de resgatar os valores e princípios que nos unem e nos tornam parte de uma das regiões mais dinâmicas do planeta. Essa presidência tem como prioridade o fortalecimento das atividades, dos foros especializados do agrupamento, a articulação com os estados associados e a retomada da participação de organizações e movimentos sociais. Por isso, estamos reunidos aqui hoje para discutir o presente e o futuro da participação social no Mercosul. Nós, da Secretaria-Geral da Presidência da República, buscaremos assegurar, em conjunto com todas e todos vocês, o envolvimento mais estruturado e institucionalizado da sociedade civil nas reuniões ministeriais e atividades dos foros especializados. com base na metodologia desenvolvida para a cúpula da Amazônia, a Secretaria-Geral da Presidência da República também buscará assegurar a incidência de representantes da sociedade civil nas reuniões do Conselho do Mercado Comum e da cúpula do Mercosul. Estamos retomando o Mercosul social e participativo com nova roupagem e com a relevância que ele merece. O Brasil também se comprometeu a sediar a cúpula social do Mercosul durante a presidência pro-tempore. O evento estava suspenso desde 2016. Temos que reconhecer o esforço da Argentina de realizar a cúpula social em formato virtual neste ano, mas nós vamos precisar ir além. Esperamos que até o final do dia de hoje tenhamos uma ideia mais clara do formato que a cúpula terá este ano, observadas as limitações de tempo, como já foi dito, e os obstáculos existentes. Durante a cúpula do G20 em Nova Delhi, o presidente Lula anunciou as prioridades de nossa política externa para os próximos anos, a inclusão social e combate à fome, o desenvolvimento sustentável e a reforma das instituições de governança global. Tudo isso amparado pelo objetivo maior de reduzir as desigualdades no mundo que chega nos últimos meses de 2023, marcado por guerras e ameaças sem precedentes. Que essas diretrizes possam inspirar nossos trabalhos ao longo deste dia, com vontade política e responsabilidades compartilhadas entre os setores público, privado, sociedade civil, movimentos populares, movimentos sociais organizados, podemos, sim, fortalecer os processos de integração regional. Sob a liderança do presidente Lula, estamos aqui, então, hoje para dar início a esse processo da participação social, então, no Mercosul durante a presidência pro-tempore do Brasil. Muito obrigada. com a palavra a embaixadora Maria Laura da Rocha, ministra de Estado substituta das Relações Exteriores. Senhoras e senhores representantes de organizações e movimentos sociais, senhora secretária executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República, Maria Fernanda Ramos Coelho, senhora ministra, agora professora, Matilde Ribeiro, senhor secretária de Junto de Relações Internacionais da Central Única dos Trabalhadores, Quintino Severo, senhoras e senhores, bom dia. É uma grande satisfação estar na abertura das discussões do seminário sobre a participação social no Mercosul, etapa importante da nossa preparação, nós, representantes do Estado brasileiro e representantes dos movimentos sociais, para a cúpula social do Mercosul. Trata-se da primeira cúpula social presencial do bloco em sete anos. é a cúpula social da presidência pro-tempore do Brasil no Mercosul. É fundamental retomar esse contato direto com a população dos Estados-membros do Mercosul, condição essencial para a execução da diplomacia. Em seus promocionamentos no Brasil e no exterior, o presidente Lula tem expressado essa preocupação e dado orientação nesse sentido aos integrantes do governo. Conforme lembrou a querida secretária-geral Maria Fernanda, temas como a retomada da participação social no Mercosul, o combate à fome e à pobreza na região, a questão climática e a redução das desigualdades intra-regionais são prioritários para a atual política externa do Brasil. Esses temas podem e devem ser debatidos por aqueles que são diretamente afetados por essas questões. E aqui, nesse momento, eu gostaria de recordar a professora Matilde Ribeiro o discurso do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU quando ele assumiu uma 12ª meta dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que seria o combate à luta contra o racismo. Ele declarou que o Brasil adotará essa contribuição voluntária. Isso é um tema também importante. No Ministério das Relações Exteriores, temos a convicção de que a participação social regular, ampla e consciente traz benefícios ao processo de integração regional, sendo incontornável para a sua realização. No âmbito do Mercosul, essa integração abrange grande diversidade de temas. Em nível ministerial, temos reuniões de educação, trabalho, cultura, saúde, justiça, segurança, desenvolvimento social, direitos humanos, gênero, raça, questão indígena, meio ambiente, turismo e gestão de riscos de desastres. Estes fóruns se reúnem com regularidade e produzem acordos e normativas que geram benefícios diretos aos cidadãos dos nossos países. Temos também reuniões especializadas que tratam de agricultura familiar, cooperativas, juventude, entre outros. Por isso, permitam-me sugerir que a cúpula social busque espelhar, na medida do possível, esses fóruns especializados do Mercosul, principalmente aqueles da agenda social, cidadã e política do bloco. Seria uma forma de as reflexões feitas pela sociedade civil chegarem às esferas governamentais de maneira mais fluida e eficaz. Poderá igualmente haver temas transversais que mereçam atenção especial e ofereçam uma direção comum às discussões. Creio ser inevitável discutir os rumos do processo de integração e os desafios comuns a serem enfrentados na consolidação da democracia, na superação da pobreza, na redução das desigualdades e na promoção de oportunidades iguais para todos e todas, independentemente de raça, gênero, classe social, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, condição migratória ou qualquer outra. Estou certa de que as discussões de hoje contribuirão para a preparação dessa edição da Cúpula Social e para a retomada mais ampla da participação social no Mercosul. Agradeço a presença e a fundamental participação nos trabalhos de coordenação rumo à Cúpula Social e muito obrigada pela atenção. Bom dia.